Bem-vindo ao Shopping La Center, onde eu e a Cláudia, a Cláudia e eu vamos mostrar pra você coisas lindas, né menina? Pra você que está reformando, pra você que está decorando, você tem imóveis, você tem dormitórios, cozinhas... Tem tapetes nacionais importados, box pra banheiro, tem sofá, um mais lindo que o outro, tem tanta coisa bonita... Utilidades domésticas também, e tudo isso num só lugar que é o La Center, com amplo estacionamento, não é, Jane? E você também fica à vontade de comprar tudo num lugar só. E pra sua família também tem diversão, você também tem cinema, você tem a praça de alimentação, porque você vai comprar muito bem, a gente tem pra mostrar pra você agora algumas lojas e muitas promoções, certo? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Vem com a gente! É La Center!